Quem ainda não comprou a máquina e quer aproveitar bem aqueles 25 dólares de crédito que a gente tem quando a gente faz o registro da máquina, a melhor coisa que você faz é comprar aqui no bundle, tá bom? Vou abrir aqui o bundle para vocês verem, mas ele vai vir um conjunto com vários arquivos. Bundles são conjuntos de arquivos para você comprar tudo junto. Geralmente tem a ver com a sazonalidade do que está acontecendo. Então, hoje, os bundles que tem são do quê? Porque 36 designs de entrada para cartazes de entrada. A gente tem aqui 24 fontes por 27 dólares. Um pouco mais, na realidade, de 1 dólar por cada fonte que você está comprando. Aí, se você quiser ver o que tem nos bundles, é só você clicar e abrir, por exemplo. E daí você clica aqui e ele vai falar quais são, o que tem em cada um desses bundles. Então, esse daqui especificamente vai ter esses 5 modelos de casa, Ah, a gente tem até uma igrejinha aqui, gracinha. E mais esse conjunto aqui que vem com vários designs. Então, esse bundle completo aqui, 25 dólares. Gente, quando a gente fala em dólar, daí o negócio fica um pouco mais complicado da gente que mora no Brasil. Mas, se você for comprar isso daqui individualmente, vai sair mais caro. Então, geralmente, quando eu compro máquina nova e eu vou usar o meu crédito, geralmente eu verifico aqui nos bundles primeiro, nesses conjuntos de arquivos, nesses contos. Geralmente, eu olho aqui e compro por aqui. Eu gasto a maioria do meu bônus aqui nos bundles. Tá bom?